Sapato de Pobre Morada de rico é palá, de casa de pobre é barracão Eu e a pobre sempre sofrem, vivi sempre a trabalhar Mas eu sofro só de dia, de noite eu vivo pra sambar Mas eu sofro só de dia, de noite eu vivo pra sambar A mulher do branco é esposa e a esposa do preto é mulher Mas minha mulher é só minha, do branco eu não sei se só dele é Mas minha mulher é só minha, do branco eu não sei se só dele é Preto, brigado, aumentado, mal tem tempo pra rezar Mas o preto é mais que branco pra mãe d'água Iemanjá Mas o preto é mais que branco pra mãe d'água Iemanjá A terra do dono é só dele, ali ninguém pode mandar Mas se eu não pegar na enxada Não tem ninguém pra plantar Mas se eu não pegar na enxada Não tem ninguém pra assustar Eu semeio e traço milho E a colheita é do Senhor Mas o dia da igualdade Tá chegando o seu dono Mas o dia da igualdade Tá chegando o seu dono Mas o dia da igualdade Tá chegando o seu dono Mas o dia da igualdade tá chegando o seu dono Mas o dia da igualdade tá chegando o seu dono Mas o dia da igualdade tá chegando o seu dono Mas o dia da igualdade tá chegando o seu dono Mas o dia da igualdade tá chegando o seu dono Mas o dia da igualdade tá chegando o seu dono Mas o dia da igualdade tá chegando o seu dono Mas o dia da igualdade tá chegando o seu dono Mas o dia da igualdade tá chegando o seu dono Obrigado.